Sim, demorou, mas chegamos ao segundo episódio de Os Aners de Poder. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Mais de nove meses depois da análise de introdução e do episódio 1, chegamos ao episódio 2, chamado de A Deriva, não é isso mesmo, Inesita? Olá, Tolkien Talkers! É isso mesmo, César, bora lá! Porém, antes de começarmos, vocês já sabem o que é que têm que fazer, não é? Deixem like no vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações. Não esqueçam do botão que está aqui em baixo, do valor de mais ou do obrigado. E também podem fazer parte da nossa membro archipo durante os poderes ou escudeiras aqui do TT. A estreia da série, que oficialmente foi no dia 2 de setembro, apesar de, em alguns países, ser ainda no dia 1 de setembro, foi com os episódios 1 e 2 juntos, o que foi algo bem inteligente de ser feito. Estes dois primeiros episódios funcionam como um só, onde o mundo é apresentado e todos os personagens e plots são colocados em paralelo. Ou seja, estes episódios desenham o conjunto daquilo que iremos ver ao longo de toda a temporada. Aqui, a direção de Juan Baiona continua a gritar uma qualidade rara de cinema. As imagens têm textura e volume de grandes filmes, além de uma fotografia que não voltará a ser repetida nos seis episódios seguintes. Portanto, os dois primeiros episódios são, de longe, os melhores episódios da série. E o grande destaque vai para a abertura da série, que ainda não tinha sido apresentada. O tema musical é lindo e foi composto pelo gênio Howard Shore, músico e maestro multipremiado pela trilogia de O Senhor dos Anéis. A abertura é a única faixa não composta por Bear McCreary, mas ainda assim conversa bem com toda a trilha criada por ele. Teremos um vídeo 100% dedicado à abertura, mas para fins de contextualização, vamos mostrar porque ela é muito inteligente. Poucas pessoas entenderam na primeira vez e algumas nem depois de assistir várias vezes, mas aquela areia e aquelas pedrinhas, aquilo ali é basicamente efeito prático, tem muito pouco CGI ali. Isso se chama Figuras de Klatny, em homenagem ao cientista alemão Ernest Klatny. No resumo, o chão ou a placa, ao receber vibração das diferentes ondas sonoras, cria padrões, em geral simétricos, mostrando assim que na música tudo é matemática e equilíbrio. Com isto, entendemos que a abertura ecoa a criação do mundo, onde a Terra-média está inserida, ou seja, Arda. Arda é criada através da música dos Ainur, ou através do Ainulindale, que temos no Silmarillion. É pela música que se faz a matéria e a sua beleza. Porém, na música dos Ainur, foi entremiada uma dissonância. Este ruído e distorção vieram de Melkor, que depois foi chamado de Morgoth, o primeiro senhor do escuro, o líder da rebelião das trevas. Sauron era o seu tenente durante a Primeira Era. Vemos uma representação desta dissonância na areia negra, fazendo a sua entrada na areia dourada. A abertura termina num esplendor dourado, que é muito mais sobre o anel de ouro de Sauron do que sobre os elves que esperem o prateado das estrelas. Observamos a genialidade de Howard Shore, que criou três temas, sendo a música principal a dissonância de Melkor. E depois a resolução desta mesma tensão num ápice sonoro e harmonioso. Exatamente como Eru e Luvatar resolveu esta questão no primeiro capítulo do Silmarillion, ou seja, no Ainulindale. Agora vamos aos diferentes plots, começando pela protagonista Galadriel. Se a abertura termina em uma explosão dourada, a primeira cena é quase um blend com a abertura, mas é um céu intensamente estrelado e com constelações prateadas em destaque. Os elfos sempre usam as estrelas como guias, tanto físicas como espirituais. Este tema de constelação vai se repetir no plot do Estranho com a Nori, a pé peludo. Vemos Galadriel a deriva e sozinha no mar olhando para o céu noturno. A cena é enclosa e estupidamente linda, e a cena seguinte é uma panorâmica para mostrar como ela está no meio do nada. Diz tudo sem dizer palavra alguma, apenas mostra e o espectador que sinta, aquela coisa de diretor top de linha. Baiona capricha ainda mais e faz um take lindo de dentro da água, mostrando ela de baixo para cima, flutuando na imensidão de Belé-Gaer, o grande mar. A cena é impactante e poética ao mesmo tempo. Assim como foi com a constelação estelar, novamente o plot de Galadriel, que é o principal dos seis plots que correm ao mesmo tempo, indica um novo tema que vai se repetir, a visão de baixo da superfície. Galadriel começa a nadar e conforme ela se distancia para o fundo da tela, a câmara vai indo para trás, o que aumenta a sensação de distância. Isto mostra que Baiona não deveria ter sido o realizador, o diretor dos primeiros dois episódios, mas sim de toda a série. Na manhã seguinte, ela encontra um grupo de homens e mulheres à deriva. Descobrimos que a sua embarcação foi atacada por um monstro marinho. Esta serpente marinha tem base nos livros As Aventuras de Tom Bombadil e no volume 5 de A História da Terra-Média, A Estrada Perdida e outros escritos. O monstro aquático ataca novamente e desta forma apenas Galadriel e um homem chamado Albrand sobrevivem. Analisando tudo da personagem, temos depois o fechamento do episódio. A dupla é encontrada desacordada por uma embarcação misteriosa onde vemos somente a silhueta de um dos seus ocupantes. Novamente, uma cena bem plástica de Baiona. O tema musical de Númenor é apresentado em um pedaço de frase e cria um ótimo final para o episódio. No plot dos Pés Peludos temos Nori em um plano bem aberto de frente para a cratera do meteoro. O contraste de cores entre o azul da cena de Galadriel e do vermelho de Nori é espetacular e cria um choque visual para o espectador. Um bom choque. A câmera vem em direção a ela lentamente, sem preguiça de fazer o caminho. Cada cena tem esse zoom-in lento e vai entrando dentro da cratera mostrando o cenário e contando uma história. Descobrimos que há um homem desacordado no centro das chamas, mas que este fogo não queima Nori. A aproximação de Nori do homem é uma cena lenta e sem cortes, linda. O homem acorda e vemos que este fogo é mágico e que assim como o fogo, o vento, a terra e as pedras respondem ao seu comando em uma língua estranha. No acampamento dos pés peludos, vemos uma cena em plano sequência, ou seja, sem cortes de 50 segundos, quase um minuto de perfeição. Os três personagens mais velhos chegam, discutem sobre a cela cadente, depois saem, a câmera move-se para a direita e mostra uma ação, gira com calma para a esquerda e mostra outra. Espetável. Depois vemos Nori e Poppy carregando uma carrocinha com o gigante, que é o nome que elas dão ao homem que caiu do céu. Enquanto as duas discutem sobre os perigos deste desconhecido, vemos que uma delas representa uma faceta de Bilbo em O Hobbit, sendo a Poppy a parte medrosa, mais Baggins, mais bolseiro, e Nori a parte corajosa, a parte tuc. O diálogo não é apenas bonito e afinado com a obra de Tolkien, mas é também um espetáculo de fotografia. A forma como a luz em um enquadramento acompanha as duas pequenas é linda. O cenário até soa um pouco bíblico, com árvores muito antigas, como as famosas oliveiras milenares de Israel, em meio a uma paisagem mais vazia aqui e ali. Tem um quê de Velho Testamento, pelo menos esteticamente. A cena tem um alívio cômico bem hobitesco. Na manhã seguinte Nori estreita laços com o estranho e ele indica algumas constelações estelares para ela. Vemos que ele continua controlando os elementos da natureza e continua também confuso sobre quem ele é, como que se tentando entender como ele caiu e qual é o seu propósito. Apesar de inventado, este é para mim o melhor de todos os plots até agora. A transição deste plot para a aventura de Arondir, o Elfo Silvestre, é uma estupidez de bom gosto, leve, orgânica e bem desenhada. Baiona cria blends subtis com muita facilidade. No vilarejo natal de Bronwyn, só há morte e destruição. Arondir resolve seguir um caminho subterrâneo aparentemente órquico. Ele acaba por ser capturado e os orques são apresentados de maneira bem tensa e cheia de suspense. Vamos para Eregion, o reino élfico de Celebrimbor. E lá temos a citação do seu avô, o famoso Fëanor, criador das Silmarils. Elrond está lá para ajudar num projeto. Este projeto pede uma parceria de peso, no caso com os anãos de Khazad-dûm. No reino anânico, vemos o portão oeste de Khazad-dûm, que antecedeu as portas de Durin, que ficaram famosas somente na Sociedade do Anel, na Irmandade do Anel, mais de 4.500 anos depois. O nosso primeiro contacto com os anãos são com os guardas que usam máscaras que remetem ao Silmarilien. O trabalho de CGI da parte interna da montanha é assustador, lindo e amersivo. Depois descobrimos que Elrond e Durin são amigos, mas que cada um vê e sente a passagem do tempo de maneira muito diferente. E nisto reside um grande tema toquiniano, talvez o maior deles. Como dito pelo autor em suas cartas, seu legendário é sobre vida, morte e imortalidade. A esposa de Durin, a princesa Disa, é uma grata surpresa, visto que temos muito pouco sobre as anãs nos livros. Existe um easter egg muito bom do elmo de dragão de Dor-lómin, usado por Túrin Turambar em Os Silmarilien e também em Os Filhos de Húrin. Apesar de visualmente perfeito e de nos encher os olhos com um esplendor que nunca antes tínhamos visto em Moria, este plot é uma completa bagunça e até um pouco brega. O cerne desta ideia até está afinado com os escritos de Tolkien, mas a forma como os diálogos são escritos, ora buscando muito drama e ora buscando muito humor, fica tudo deslocado. Ele não vai nem fica, ele não consegue nem entregar drama e nem humor. Biona carrega a série com uma incrível competência e entrega-nos dois episódios que parecem um grande filme. Um grande filme bonito. Podemos ver toda a sua qualidade enquanto realizador, enquanto diretor, em cada cena, em cada take, em cada transição, em cada escolha. Porém, na metade do capítulo, apesar de toda a sua beleza, o excesso de plot começa a fragmentar a história. E alguns destes núcleos mostram-se bem fracos. Outros, mais ou menos, e só um que nós consideramos realmente bom, que é o dos pés peludos com o estranho. Percebe-se que é um grande trabalho de pesquisa, de engenharia e de linguística. John Howe se preocupou até em fazer o elevador subindo e descendo de Moria, de Khazadun. E Leif Macpherson, a especialista linguista da série, se preocupou em fazer com que cada povo soe de um jeito diferente, bem peculiar. Os dois primeiros episódios que saíram juntos, eles meio que parecem deslocados, especialmente para os leitores, que já estão acostumados com a história e não enxergam a história ali. Mas as pessoas meio que resolvem dar uma chance e seguir assistindo. Só que esse voto de confiança era para ver se a série ia engatar nos próximos episódios, e a gente acaba descobrindo agora, devido ao distanciamento de tempo, que a série só engata no episódio 6. Para o episódio 1 eu mantenho a minha nota 9,5, mas já para o episódio 2 eu desço ela para a nota 8, porque de fato aqui a gente já percebe que está começando a ficar torto o enredo. Eu mantenho a minha nota, que é a mesma do César, que é 1,8. As críticas dos próximos episódios tendem a ser mais curtas, mais rápidas, pois todos os outros episódios foram realizados e dirigidos por profissionais de TV apenas, enquanto o Baiona é um profissional de cinema. Portanto, as nossas análises não terão esta abordagem à parte estética, à fotografia, à beleza dos episódios. Iremos sim focar mais naquilo que temos, que é o enredo, que na verdade é bem confuso. Fiquem desse lado porque já já vamos ser a crítica do episódio 3 e vamos entrar em número 9. E eu prometo que desta vez não vamos demorar muito tempo. Ficamos por aqui, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, vocês já sabem como é que é. Deixem um like no vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam, qual é que é a vossa opinião. Não se esqueçam de se inscreverem ou de subscreverem aqui o TT. Deixem aí em baixo um valor de mais um obrigado e façam parte da nossa membership. Por hoje, ficamos por aqui, vemos no próximo vídeo e um grande beijinho. Fala aqui o que você achou, seja educado. Esperamos que tenham gostado deste TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië Amém. Amém.